Cola pra cá, Japa! Que sincronia, né? Ô, Japa! Fala de 1 a 5 aí, Japa! De 1 a 5, cachorreira! 3, is the name! Basque tá aí? Não! Fala outro! Zulusão! E aí, família? Barulho pro Zulusão! Fala outro! Olha o jeito que ele veio, coi! Parabéns! O que ele tá falando é o Zulusão, Bruno! Na porra! É, os caras também fazem barco, entendeu? E aí Zé, marcha? E aí Zé, marcha? E aí Zé, marcha? E aí Zé, aí é pra volta. Tá rápido, pai. É quatro voltas de novo. Vá de chuva aí. Você começa? É. Quatro voltas de novo. Lógico que você começou. E aí Ana Rosa, muito boa noite, certo? Boa noite! E aí Zé, que dama do freestyle. Joga sua mão com o outro aí na energia, certo? Daquele jeito, caralho. Vai, porra. E aí, tio. E aí, papo 10, geral, geral. É, drill certo, aí. Energia de rique dama do freestyle, certo? Geral com a mão com o alto. Aquela vibe, aquela vibe, aquela vibe, aquela vibe. E aí, aí. Então vem por nós assim, ó. Dois, sai ativo, cai pro bag-bag. E o que vocês querem ver é... Sangue! E o que vocês querem ver é... Sangue! O, 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 o! O, 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 o! Rosa, caralho! Rosa, caralho! Vou, 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 lá! Saiyajin tem uma força sobre nós. Só que gritando assim vai acabar o round sem voz. Realmente aqui tem dois Saiyajin. Só que desse lado apenas um tá portando aqui Foda-se, eu não perguntei pra você Nada disso, meu parceiro Eu posso rimar sem voz Com a alma eu faço isso o dia inteiro Tá tranquilo, até porque você sabe Que eu tenho minha cética Posso fazer o dia inteiro Isso daqui é um caco e tão afro-américa Você falou que não me perguntou Mas pra mim tá tudo bem Você não me perguntou Eu sou MC, tiro a resposta de onde não tem E você vai ver que na verdade A que você não manda bem É que eu sou nordestino Eu sou acostumado a tirar mil quando o assunto é ENEM Daora, mas quanto que você tirou no ENEM E a sada continua Relembra aquela rima do Orochi Aonde que tá seu trabalho na rua Isso que eu digo Se você me tirou no ENEM Você não é verdadeiro Só que você não tirou aqui na batalha Porque o Zulu que te matou primeiro Você não me matou primeiro Você vai entender Se tu for na Bahia Meu trabalho, você vai saber Quantos melhor eu inspirei Para sobreviver Já fiz na Bahia E hoje vim fazendo O NSP Daora Eu já fui na Bahia Eu também vi sua cara E eu tive o procedimento Só que contra mim Você sabe que agora Você não tem argumento E você não pode vir me falando Essas palavras Não julgue meu trabalho Eu vi o seu Só que em Pirituba Eu nunca vi sua cara Sei que agora sim Que eu já fui lá Eu não julguei seu trabalho O meu que você veio julgar Sabe por quê? Você não entendeu sua rimeleza Se tá faltando trampo Me contrata pra sua empresa Então vem Você quer um trabalho Você quer um contrato Carteira assinada Só não pode ficar fazendo A sua situação aqui de decorada Se você quer um trampo Daora Ou um trampo sincero É isso que eu te digo Sua nota é mil no Enem Só que em questão de batalha Ela é zero Bora, tijapa É, família Pergunta aí Tudo tá de certo O barulho Pra quem gostou Das imagens de japa Excelente O barulho Pra quem gostou Das imagens de ilusão 1 a 0 O ilusão Certo Mas tudo que vai Aquele formato Familiar Vamos que vamos Veja Geralt com a mão pra cima A família Vem Geralt com a mão Pro alto Vem Geralt com a mão É a família Tá ligado Ele tá ligado Venta a mão É, todo mundo Vem lá Vem o cara Vai abaixar dela Revanta a mão Levanta a mão Faz a pos Faz a pos Olha o fler Mata-se em cara no trem O que? Mata-se em cara no trem Vina, Vina Faz a pos Olha o fler Mata-se em cara no trem O que? Mata-se em cara no trem Mata o cara no trap e já sabe que eu não fecho a loto Mata tudo bem, tranquilo, faz a pose, olha o flash, mano, tira a foto Só que agora você tá ligado que o raciocínio é lógico Se eu abraçar o japa, você tira a foto Obrigado pelo flash, atestado até de óbito Tá uma hora que você não se envolve Quer ganhar batalha abraçando o oponente Acho que você farão em 2019 Sabe por quê? Você vai perder Porque o japa é menor de favela O cara veio tirando a foto, mas você não faz pose, é só um pose nela Não, não é pose, não sou indie, isso que proporciona Se eu ganho com o argumento de 2019, é porque essa porra ainda funciona Então você sabe que não falta mais nada Tá ligado que essa é a parada Tá vendo como você se contradiz, não te contrato, você fez uma decorada Não, se não é decorada, você não entendeu que o japa é diferente Se é 2019 ou 2022, porque você foi no passado e eu vim dez anos à frente Sabe por quê? E você vai perder A que você tá no momento É porque eu já vi o meu próprio calendário, mas eu já tava ligado bem antes do passar do tempo Antes do passar do tempo, na época era um passatempo Isso que eu te digo Só que eu passei o tempo vir em King Kong e nunca me transformei em uma bola Isso que eu te digo, que você pode até falar Agora você sabe que eu explico pra vocês Você é de 2019 para 2023, mas nós tamo em 2023 Eu que falei isso aqui no Freestyle Se você é o prédio de King Kong e eu sou o avião de Osama Bin Laden Ei, você não vai entender que aqui no Brasil só abala a fome Mas nós tá aqui em troca da fome O terror não é Osama, é o zome É o zome Só que eu te digo, agora você tem que entender a contradição É muito da hora, é que eu sou um King Kong Por isso que eu trampei pra nunca virar um avião Então você tem que entender E agora eu espanco o seu ego Ou você entrega uma resposta boa aqui nessa porra Ou você vai tomar um papo, você lutou de dois a zero Não, 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 não É que nós não fico, sério, é nóis Eu não entendo como uma batalha O que eu vou te lá não me entendo a voz Sabe por quê? Você não entendeu? Porque é que sua ideia é louca E toda batalha eu sou aviãozinho Porque eu fico trafiquendo informação de boca em boca Uou Caralha, viagem Venceu! 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 Eu vi um monte de nãozinha É isso mesmo? Eu vi um monte de nãozinha É de pé de volta, é de volta Só para não ter erro, certo? De quem começou, para quem finalizou Barulho para quem gostou das linhas do Zuluzão Uou Diferentemente, barulho para a Japa Uou É isso mesmo Fechou então Zuluzão passando no Sérgio Famigal É isso mesmo também